O famoso cantinho da leitura é muito mais do que aquele espaço para você ler um bom livro. É aquele cantinho aconchegante, aquele cantinho gostoso que você consegue curtir os pequenos prazeres da vida. Por exemplo, esse espaço que a gente fez. Colocamos essa poltrona, que além de linda, ela é super confortável, super aconchegante, misturando o coríssimo caramelo com o linho cru. Na frente da poltrona optamos em colocar um puff do mesmo acabamento. Aqui desse lado a gente colocou duas mesas laterais com alturas diferentes, que servem como apoio. São peças charmosas, maravilhosas e também são super funcionais. Aqui desse outro lado a gente optou em colocar um vaso de chão com uma planta. Um verdinho é super bem-vindo, né? Dá um aconchego, dá um toque super especial. E logo aqui na frente também a gente colocou uma luminária de chão. O ponto de luz também é essencial para deixar o seu ambiente mais aconchegante e funcional. E o mais legal é que em qualquer cantinho da casa isso é possível. A gente tem outras opções de poltronas. Poltronas mais compactas, puffs mais compactos, mesas menores, maiores de outros formatos. Enfim, tudo para se adequar ao seu ambiente e à sua necessidade. Então vou fazer o convite para vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também na nossa página do Facebook e no Instagram. E nos acompanhem também na nossa página do Facebook. E nos acompanhem também na nossa página do Facebook.